Oi, menina! Oi, menino! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vim aqui pra fazer uma limpeza, gente, no meu forno elétrico. Ele tá com uns grudes, digamos assim, né? Que não sai fácil só com pano, com multiuso, com uma bucha, entendeu? Então eu resolvi comprar alguns produtinhos aqui pra limpeza de forno, né? E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu comprei dois, né? Porém, tá aqui. Um tá aqui, o outro tá ali em cima da mesa. Aí eu aproveitei e comprei também esse limpador de telas aqui, ó. Foi R$13,99, que inclusive eu já acabei de utilizar aqui, ó. É esse aqui, tá vendo? Esse pezinho. E vem com esse paninho aqui, ó. A gente passa na tela do celular, fica limpíssimo, gente. Já usei aqui no meu e no Jeremito super gostei, viu, gente? Já limpei a televisão também, a tela da televisão e a do notebook. Então agora eu vou testar do forno, o produto do forno e mostro pra vocês, tá bom, gente? É, o meu fogão está limpo, ó. Não está sujo, tá vendo? Esse fogão, eu confesso pra vocês que ele é bem chatinho de limpar. Esse cooktop de vidro, gente, não subiu no meu conceito. Eu achava que era tudo de bom, mas ele dá muito trabalho pra ficar limpinho, brilhando e sem nenhum perinho. Então assim, ó. Se eu soubesse, eu teria comprado um cooktop de inox, né? Porque eu me arrependi já de ter comprado esse. Não vou mentir pra vocês, não. Bom, meus amores, como vocês podem ver, ó, o meu forno não está muito limpo, né? Ele junta essas crostasinhas de sujeira, sei lá, se é ferrugem, ó. Vamos descobrir hoje usando esse produto que eu tô falando pra vocês, né? Olha só. Mas tem bastante sujeirinha aqui, só com pano e o multiuso não limpa, né? Aqui em cima também, ó, tá vendo? Eu vou jogar o produto, gente. Segundo as instruções, você joga o produto nas manchas, aí nos locais que tá sujo, encardido, ó, aqueles cantinhos. E deixa agir por 20 minutos, gente. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Limpa forno e micro-ondas. Ele é detergente e desengordurante, né? Em spray. Eu também comprei esse aqui, ó. Easy Off, né? Eu não sei se lê assim porque é inglês, né, gente? Mas ele é limpa forno, tá vendo? Custou R$14,99. O daqui custou R$10,69, gente. Porém, eu vou testar logo esse aqui de spray que é mais fácil. Outro dia eu venho aqui com vocês e testo esse, tá bom? Lembrando que esse aqui dá pra lavar as bocas do fogão, gente. Essas bocas aqui, ó. Essa e essa aqui também, né? E até aqui em cima, ó. Só não pode o vidro, tá? Mas aí um outro dia eu testo esse aqui nas bocas, quando tiver encardidinhas sujas. E mostro pra vocês, tá bom? Bom, segundo as instruções, você dá uma sacudida pra poder agitar o produto, né? E agora é só esfrear no local que você quer limpar, né? Então eu vou dar uma esfreada aqui pra ver se isso funciona mesmo, né? Olha como espuma, gente, esse produto, tá vendo? Espuma bastante, ó. Joguei ali em cima também, tá vendo? Agora eu vou deixar agir por 20 minutos e depois eu venho com um pano, que é assim que fala na instrução, e vou remover tudo, tá bom? Espero que limpe mesmo, né? De antemão eu falo pra vocês, ele é um pouco forte, tem que jogar e sair de perto, viu? Ele vira meio que uma espuma, tá vendo, gente? Ó. Vamos ver se vai limpar tudo mesmo, né? É isso que eu quero ver, se vai fazer efeito mesmo. Olha, gente, eu passei um pouco aqui nas gretas da porta aqui, tá vendo? Passei em quatro gominhos desses aqui, ó. Passei nesse, 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 nesse. Porque eu quero ver se esse produto, o Ease, esse aqui, ó. Eu quero ver se esse produto consegue limpar as manchas que a porta pegou da obra. Porque, gente, sinceramente, a porta ficou tão feia depois que pegou mancha, ó. Vocês estão vendo as manchas? Tem muita mancha e eu queria tanto limpar essa porta, né? Porque era uma porta bonita, mas com essas manchas aí não ficou bonito. Então eu passei ali, vou esperar 20 minutos pra ver se vai remover depois que passar o pano úmido, né? Aqui tá dizendo que tem que passar com pano úmido depois, né? Pra remover. Bom, ele é assim, ó. Ele tem uma vassourinha aqui dentro, você roda até fazer um cliquezinho, ó, de trava. Aí a mesma coisa pra travar. Ele é assim, ó, tá vendo? Um produto amarelo. Diz que ele é bem tóxico, né? Tem que ter muito cuidado ao utilizar, não pode agarrar nas mãos. Então é bom usar com luva. Porém, gente, a minha luva rasgou, então eu vou ter que comprar outra depois. Então eu passei ali na porta com muito cuidado mesmo, assim, ó. Tem uma vassourinha, tá vendo? Essa vassourinha aqui é a que a gente usa pra poder espalhar o produto no forno. Porque isso aqui também é um limpa-forno, tá, gente? Eu apliquei assim, ó. Certo? Ó. Vai aplicando assim com a escovinha. E ele vai fazendo meio que pra também uma espuminha depois, sabe? Pra remover a sujeira. Vamos ver se vai remover mesmo, né? Essa sujeira aqui, ó. Se eu ver que removeu mesmo, gente, eu vou passar em toda a porta. Depois eu vou limpar toda essa porta, certo? Então agora eu resolvi trazer a grade do forno elétrico pra cá pra me dar uma limpada. Porque tem algumas gordurinhas grudadas. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo aqui mesmo, ó. Tá vendo? Chega pra tá amarelinho. Tem vários assim, tá vendo? Aqui mais um pouco. Então eu vou passar o Eze pra ver se ele vai remover também essas sujeirinhas que a grade tem. É que no vídeo não dá pra vocês verem muito bem. Mas aqui tem um pouquinho, ó. Aqui tem um pouquinho. Mas eu vou tentar passar aqui. Se removeu, eu falo pra vocês, tá bom? Vou passar com todo o cuidado do mundo pra não me, né? Me melar esse negócio, derramar em mim. Tenho medo de me machucar, né? Vamos lá. Vou comprar uma luva depois. Ó, pode ver que aqui tá bem encarjadinho, tá vendo, gente? Ó, as grades ali. Esses cantinhos assim, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai limpar, né? Ó, o produto fica assim, tá vendo? Quando cai, ó. Amarelinho ali, ó. Vou pegar o pano e remover isso daí pra ver uma coisa, né? Vamos ver se limpou aqui, se isso aí vai sair mesmo ou não. Gente, como é um desengordurante, eu acredito que não tem problema pegar com as mãos sem luva, né? Então eu vou passar aqui pra ver. Pra sair, né? A sujeira mesmo. Tô vendo que umas tá saindo, outras não, gente. Mais um bocado de mancha de gordura aqui. Tá removendo. Então eu vou passar aqui, né? Sai mesmo, gente, tá vendo? Muita gordura. Removo, viu, gente? Não sei se vai remover completamente, mas que tá removendo toda a gordura, toda a sujeira, ó. Isso tá removendo. Agora que eu terminei de limpar dentro, gente, eu vou usar esse mutilus da azulinha aqui com álcool, certo? Eu vou jogar um pouquinho aqui na porta de vidro, ó, passar o pano úmido. Ele dá meio que uma espumada, tá vendo? Aí depois é só remover, né? Com enxagô no pano. Olha só o brilho que deu, tá vendo? Ó, só o mutilus aqui que vocês viram passar da azulinha, né? Certo? Aquele que tem álcool. Deu essa limpeza boa aqui na porta, né? Ó, ficou super limpinho, brilhando, tá vendo? E dentro foi aquele produto spray lá, limpar forno, né, gente? Eu achei que melhorou bastante, porém, essas marcas aqui são ferrugens, não limpa de jeito nenhum, né? Tá comido mesmo o material aqui, ó, dá pra ver, grossinho. Então não limpou, mas limpou a sujeira e a gordura, com certeza saiu tudo, gente. Vocês que viram aí o forno antes e agora, vocês tão vendo, né? Tinha bastante gordura mesmo, saiu tudo, tá vendo? Ficou ali só algumas marcas de arranhão e tipo ferrugem, não sei porquê, mas esse forno ali enferruja, né? Mas aqui removeu bastante também, tá vendo? Ó, saiu bastante. Eu acredito que depois uma vez que limpar vai ficar melhor. Eu gostei, né? Aprovado. Pra mim tá bom. Vamos ver agora a grade. Olha aqui onde é que tá a grade, tá vendo? Agora eu vou limpar a grade, vou passar a escovinha aqui nos lugares que tem esses grudes, né? Sujeira de gordura, pra gente ver se vai sair. Olha só, vou esfregar aqui pra ver, gente, ó. Gente do céu. Tá removendo mesmo. Olha só. Pera aí, né? Vou tirar o trigo. Gente, agora eu tô passando com essa escovinha aqui, tá saindo, tá vendo? Imagina com o bom brilho, é que eu tô com medo de pegar nisso sem luva, né? Mas tá removendo sim, tá vendo? Ó, vocês tão vendo? Com a escovinha já tá removendo, ó. Ó. Bom, eu vou terminar aqui, depois eu mostro pra vocês quando eu tiver lavadinho se saiu tudo, tá bom? Peguei uma buja com detergente pra acabar de remover aqui a sujeira e uma sacola pra botar na mão, porque eu não tenho luva. Preciso comprar uma luva que eu tinha rasgou esses dias, então eu vou pegar com essa sacola mesmo aqui, ó. O que é que tá falando na embalagem que provoca queimaduras graves e severas na pele. Então, não vou tocar, né, gente? Vou segurar com essa mão e passar bucha assim, que tá não tocar bucha em mim, né? Manchou a pia todinha. Nossa, ele mancha. Vé, ele come. Manchou a pia toda, gente. O problema é que ele mancha, tá, gente? Se você aplicar em cima do granito aí, da mármore, vai manchar tudinho. Então, é melhor você tomar muito cuidado e utilizar ele. A grade ficou impecável. Não tem mais uma sujeirinha daquela preta que eu havia mostrado pra vocês, ó. Ficou impecável mesmo, gente. Comeu tudo a sujeira que tava aqui, as gordurinhas no pezinho aqui, ó. Vocês lembram que eu mostrei aqui no pezinho as gordurinhas que tava passando na vassourinha? Não tem uma, tá vendo? Ó. Pronto, ó, gente. Forno limpo, né? Top. Gostaram da dica? Bom, eu já gosto de testar produtos diferentes que eu nunca utilizei, né? E esses dois aí estão aprovados, com certeza, os dois. E tem uma loucinha pra lavar aqui agora, né? Que não vai vendo do almoço. Mas, gente, gente, eu vou remover ali o produto que eu botei ali na porta, ó. Que é o limpa-forno da Ease, né? Ease Off. E vou ver se limpou aquelas manchas terríveis da porta. Se limpou. Depois eu vou passar na porta toda, gente. Mas eu preciso esperar comprar as luvas, que não pode. É muito perigoso esse produto, né? Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Bom, gente, eu vou com esse pano aqui mesmo. Ai, gente, manchou, foi tudo. Ai, misericórdia. Isso é pra limpar o forno e vai inventando botar na porta, né? Ai, meu papai do céu. Espero que solte. Não tô ferrada, gente. Ai, juntam, tipo, um sebo. Eu vou dar uma lavadinha aqui no pano, pra ver se amolece mais fácil. Gente, olha o que eu fiz na porta, gente. Acabei com a porta. Se já tava manchada, ficou pior. Eu removi, ó. Todo aquele produto não serviu pra porta. Até porque a porta é de alumínio. Não sei onde eu tava com a cabeça, né? Misericórdia. Olha como ficou horrível. Isso aí tudo é mancha, ó. Não tá saindo. Certo? Já passei o pano. Já passei a bucha. E não tá removendo. Manchou tudinho a porta. Tá pra ir. O que tava ruim só fez piorar. Olha isso, gente. Manchou demais. Misericórdia. Eu não esperava que manchasse assim, não. Eu achava que removia, sabe? As manchas que já tinha. Mas, enfim. Eu tava falando pra Lenilto que eu não gostei muito dessa porta. Porque ela pegou muito pó da obra e acabou manchando. Exatamente por isso. Eu tentei limpar aqui com esse produto. Não deu certo, né? A gente vai trocar essa porta, tá? A gente vai tirar ela. E vamos pegar botão de vidro ali. Igual a do banheiro, só que não preto assim, sabe? Vamos colocar fumê. Então, agora vamos pro fogão, gente. Tá bom? Falei pra vocês que eu ia tentar, né? Mostrar pra vocês um produto que limpa essas manchas. Que é um produto simples. Azulim. Limpa vidros. Tá bom? Esse aqui tem silicone. Ó. Vamos jogar. Um pouquinho só. Não muito. Pegar um pano seco. No caso, eu comprei essas toalhinhas aqui, ó. Que elas é boas pra fazer limpeza também. É três e pouco a toalhinha dessa. E é só passar. E aí ele vai secando. E já vai ficando limpinho, né? Vamos ver aqui. Você sempre fica cheio de manchas. Me agonia muito. Como a toalha é nova, tá saindo pelo, gente. Mas, enfim. Vou jogar aqui. Vou passando. Certo? E depois eu mostro pra vocês o resultado. Se funciona mesmo. E depois eu mostro pra vocês. Bom, amores. Então foi esse o resultado da limpeza, tá vendo? O único limpa vidro que deu um efeito melhor foi esse aqui da Azulim, né? Com silicone. Então ficou assim, ó. O resultado. Achei que ficou melhor do que todos os outros que eu já usei. Porém, tem que tirar os pelinhos com papel toalha depois. Porque os pelinhos ficam, né? Mas os pelinhos é do pano, não do produto. Claro, né? Então é isso, gente. Fogão limpo também. Deixa eu colocar as grades de volta. E lavar aquela louça ali, ó. Tá me esperando. Por hoje é sol. Fogão já era, né? Bom, agora eu vou lavar a louça e finalizar aqui a limpeza da cozinha. O chão tá limpo. Hoje a menina aqui trabalha de feio e potum, né? A gente foi embora antes do meio-dia. Ela é bem rápida, ela vai nascer, sabe? Aí eu fiz a comida, né? E almocei. Depois eu comecei a gravar o vídeo pra vocês, né? Por isso que esses pratos estão aqui ainda. Porque foi o prato do almoço. O chão tá limpo. Pronto, amores. Olha só, tudo limpinho, né? Terminei agora a louça que vocês viram lavando aqui. Sempre jogo o produto ali dentro, passo o pano, depois enxago. Esse produto, ele é muito bom. Já falei pra vocês dele, né? O azulim multiuso. Esse aqui é ideal para inox e cromados, né? A mesa também tá limpa. Eu passei aquele multiuso, né? Com o pano molhado, depois sequei. Ficou limpinho assim também. Chão limpo, né, gente? Que a menina veio hoje e limpou tudo, como já falei pra vocês. Então não precisa me preocupar com a casa hoje, né? Só com a cozinha mesmo. Deixei minha bolsa aqui nesse caso, que eu cheguei da onde eu fui comprar aquelas coisinhas. Deixei aqui mesmo, que eu vou sair daqui a pouco de novo. Comprei dois desodorantes dovo. Eu já gosto desse dovo aqui, ó. Ele é R$3,50, mas ele é muito bom. Os dois aqui é muito bom. Eu só compro desse. Eu vou levar lá pro quarto, por isso que tá aqui. Pra quando eu subir, eu lembrar de levar eles, entendeu? Então, como vocês podem ver, né? Ó, tudo limpinho. Organizadinho. Ai, que maravilha, viu? Não me preocupar com nada, veio tudo limpinho. Aí aqui a porta também limpinha, ó. Tá vendo? De cima e embaixo. Tudo limpo. Banheiro, organizado, limpo. Uma benção. Ó, eu lá. Desculpa, querida. Aí aqui, ó. Limpinho. Né? Rack limpinho. Tudo organizadinho. Quer dizer, rack e escrivaninha, né? Eu apontei pro escrivaninho e falei rack, gente. Gente, olha só. Já limpei a tela da televisão com aquele produto que eu mostrei pra vocês. Tá vendo que limpa a tela? Eu achei que ficou bem limpinho, tá vendo? Gostei super. Aí o quarto dos meninos tá limpo também. Tudo no seu lugar, né? Tá com forro só de elástico mesmo. Olha, a Délica tava deitada aqui, já bagunçou. Deixa a carrega, tá jogado. Ô, meu Deus, menino, é fogo, viu? A gente organiza tudo. Os meninos vêm cá, bagunça tudo. Olha pra ali como é que tá repuxado o lençol. Os dois. Tá já deitado na cama com o cabo pra cima, ó. Meu Jesus Cristinho. Não tem paciência, não, viu? Olha pra aí. É fone, é carregador. É ô, Jesus, né? Mas enfim, né, gente? Tá limpo. Aí aqui também, a menina limpou tudo, ó. Passou um pano aqui, limpou o armário. Ali tá os quadros que a gente arrancou das paredes do quarto do menino. Pra botar no próximo quarto, que vai ser aqui, ó. Quando desocupar tudo, tá vendo? Por enquanto, tá cheio de material, né? Não tem como, mas deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vai rebocar aqui ainda essa parede, né? Rebocou ainda. Ó. Aí, por enquanto, os guarda-roupas estão assim. Por aqui mesmo. As ferramentas de alenito ali. E por enquanto aqui tá assim. Gente, tá tudo balançado de perna pro ar. Mas é tudo provisório mesmo, não tem nada não, né? Aí aqui, ó. A gente tá guardando as mortas de dia aqui. De noite a gente põe pra dentro, né? A alenito saiu com a dele. Mas, enfim. É... Não fez mais nada hoje. Olha só como esse quarto era manchado. Vocês não viam no vídeo porque a cama ficava tampando, guarda-roupa. Mas olha aqui, ó. Quando a gente alugou a casa, o pessoal colocou um salão de cortar cabelo aqui. E manchou o piso do meu quarto todinho, gente. Branco, ó. Tá vendo? De branco ficou preto, misericórdia. Tá limpo, mas nem parece por causa das manchas. Tá vendo? Por isso que agora eu vou trocar tudo aqui. Mesmo sendo garagem, gente. Não vou deixar esse piso, não. Certo? Olha aí, ó. Tudo manchado. E aqui já secou, ó. Tá vendo? Aí agora é só fazer a instalação do que falta. Depois pedir a energia. Tá vendo? E o outro estamos usando aqui provisoriamente, ó. Viu? A alenito instalou e colocou aqui dentro de casa, ó. Por enquanto. Pra gente não ficar sem energia até o dia que pedia 220. Minha filha! Vamos continuar o vlog de ontem. Que eu não terminei. Eu tenho uns dois dias que eu gravei um vlog. Então se terminei esse vlog, gente. Mas a recorde, vamos continuar hoje naquele momento. Porque a sala do lado não pode parar. Vocês sabem, né? Gente, olha só. Eu já acordei, já com um cafezinho aqui. Já tomei. Escoço de mim quando eu comei nada. Nilton. E por aquilo que parece, só deixa pra escrava do lado guardar. É incrível. Que espécie só eu tenho mão nessa casa, né? Vamos aqui. Olha que ruim. Desculpa. E aí, gente. Agora tem um prato pra lavar, como todo dia quando eu acordo. É assim, né? Olha aí, ó. Prato pra lavar até uma hora. Depois que ela vai esse prato. Eu vou fritar uma carne. Hoje eu vou fritar carne na e-fryer. Só vou escaldar no fogão. E depois eu vou fritar, né? Tem arroz na geladeira. Tem feijão. Feijão. Então não vou precisar fazer carne. Só uma verdurinha. Mas pouquinho. Pra mim mesmo. E os meninos estão aqui na sala, né? Fabio tá aqui. Dá oi, Fabinho. Não assistindo ali como sempre. É só pra ver se o menino presta pra assistir. Essa é a verdade. Né, Fabinho? Não, né? Não, o que é, Fabinho? Aí quem que marra? A mãezinha queridinha. Então é isso. É quem é que marra o mosquiteiro? Fabinho. Às vezes, Fabinho marra. Às vezes é eu. Viu? Não, me diz. Mentira, não vejo. Mande, não marra. Tipado. Fabinho marra mais do que tu. Fabinho marra mais do que eu mesmo. Porque eu tenho o que fazer. Aí eu mando o Fabinho marrar. Que o Fabinho não tem nada que fazer direito da vida. Pois, aí deve arrumar a cama dele. É, Fabinho marra o mosquiteiro. Às vezes eu marro. Agora mesmo eu vou marrar, né? Pra dizer. Eu deixo a marra poucas vezes. Amém, não precisa tu me entregar no vídeo? O chiqueiro. O chiqueiro mesmo. O chiqueiro não. O chiqueiro? Pera que tu me desmedica. Não é o chiqueiro não? Aí, gente, ó. O Fabinho já arrumou a cama dele ali, ó. Tá arrumadinha, né? Vou tirar o pó de você aqui. Depois eu vou marrar a casa coerada. Porque essa obra aqui não fica nada limpo. Teve gente falando que acha ridículo esses mosquiteiros. Gente, a gente não usa mosquiteiro por enfeite, tá? A gente usa mosquiteiro porque aqui é cheio de muriçoca. Quando eu tava usando esse BP de tomada, não precisava de mosquiteiro. Acontece que eu me intoxiquei. E fiquei com medo de dormir e passar mal também. Então, acabei com esse negócio de usar tomada. Como é que fala? Esse BP de tomada. Acabei com esse negócio de ficar. Entendeu? Não dá certo não. Então, é isso, né? Por enquanto, gente, nada foi feito aqui ainda, né? Estamos aguardando a fabricação do portão. Tudo direitinho chegar, né? Pra instalar. E... Ainda não foi pedido a energia 220. Tem que concluir que a instalação ali não concluiu. Não sei por que tá chovendo esses últimos dias. Acho que é por isso. Tu pode mexer, né? Mas, enfim, né, gente? Estamos aí. Esperando tudo acontecer. Pra gente mostrar aqui nos vlogs pra vocês. Então, gente, enquanto os reis do lar descansam aqui, ó. Assistindo, eu vou trabalhar. Porque eu sou escrava, né? Não sou rei do lar, nem rainha do lar. Mas, Dereck, tá de castigo, né, Dereck? Sem celular, uma semana? Conta aí pro povo. Sete dias. Sete dias? Uma semana, gente, sem celular. Que aprontou. Aí eu cartiguei. Queria jogar o dia todo. Queria jogar o dia todo, mas não deixa. Que tu não só tem essa vida, não. Aliás, tem. Que tu negado pra ter sete vidas. Mas o castigo é merecido. Não é não, Fabinho? Que deve ter demais, tá? Não, porque tu manda sete dias, pô. Sete dias, porque é pra tu aprender no sete dias que tu tem que me obedecer. Ou eu te poco. E castigo. Eu não sei se você manda pouco. E pouco vai resolver no quê? Tu vai pensar como? Em pouco dia? Pois é. Eu já te boto sete dias sem celular. Tu não pensa quando eu te dou o celular. Eu tô falando. Cala a matraca. Quando eu te boto uma semana de cartigo sem celular. Que eu te devolvo o celular. Tu torna a prontar de novo. Ó, gente. Dereck acabou. Não foi, Fabinho? De sair o cartigo de sete dias sem celular. Eu entreguei o celular no dia que acabou o cartigo. No outro, ele já entrou no cartigo de novo. Pensa numa coisa. Você tá pensando que... Tu acha? Você está pensando que esse Dereck é brincadeira? Você não tem noção do que Dereck é pronto aqui por estar nas câmeras. Que eu não filmo tudo. Não é não, Fabinho? É. O povo pensa que Dereck é santinho. Ah, Deus sabe. Deus sabe o que eu tenho que passar a ladalhinha todo dia de manhã e na hora do almoço. Pra comer esse menino é uma briga, uma luta. Olha, deixa eu começar a lavar minha louça aqui. Porque tem muita louça pra lavar. Vou ficar envolvendo com esse menino que não tem o que fazer, não. E outra coisa. Quando eu terminar de lavar a louça aqui, vocês vão te chutar igual ontem. Sem quitaria. Sem quitaria. Então, bora ver se não... Quem manda aqui nessa casa? A bagaça. Viu? É castigo é assim. Não vai jogar e ainda vai dar pra assistir que é aquela louça pra mim. Ai, como vai? Olha o grito que me dá. Eu tiro mais duas semanas o celular, fiz tudo que tá, viu? Quer ver aí? Não, eu tô com a mão lá. É isso que eu tô brincando, né? Acho que eu vou começar o lavamento da minha louça aqui, que tem muita, né, gente? Misericórdia. Tem até um paninho, viu? Eu cozinhei feijão de noite, aí coloquei no pote, coloquei na geladeira, temperei a quantidade e a panela ficou aqui pra hoje, né? Quando eu tenho mais coragem de lavar a louça de noite. Porque, gente, tá uma correria pra mim esses últimos dias. Porque eu tô participando dos ensaios, da coreografia que vai ter no final do ano na minha igreja. E aí, ó, viu, né, gente? É coreografia, tem dia que é ensaiar louco pra cantar na frente, tem dia que eu tenho minhas coisas especial pra resolver na rua. E aí, fia, não sobra muito tempo pra poder ficar gravando o vídeo, não. Mas é isso, bora lá. Isso que eu vou tomar em ação, que eu sou dessa condição lá pra não ter jeito, não. Sou trabalhadeira no meio do mundo. Sou trabalhadeira no meio do mundo, 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 no meio do mundo. Sou escrava do lar, eu sou, escrava do lar, sou eu. Não tenho tempo, não, de sentar no meu sofá e nem deitar no meu colchão. No meio do mundo, no meio do mundo, no meio do mundo, no meio do mundo. Sou escrava do lar, sou escrava nesse mundo, no meio do mundo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. No meio do mundo, sou escrava do lar, sou escrava nesse mundo. Sou desse jeito, sou dessa qualidade. Sou desse jeito, sou dessa qualidade. É o que é que tu quer, vindo? Passando pra lá e pra cá. Tu quer o quê? Diga aqui pra mim. Quero, mamãe. Tu já escovou as travagens? Já? Tu já escovou sem dente? Já, mamãe. Ó, menino, filho, tu não tá me ouvindo. Eu tô sempre que tá me ouvindo, tá de debocho com a minha cara. Eu te toco. Tu já escovou o dente? Tu é surto, é? Já? Vai escovar esse dente. Vambora, basta de onça. Não. Não, por aí que tô olhando, não. Eu já te dei dois papelzinhos, então tu brincar, não já? Então tu vai se comer, se dei quando tomar teu café. E o café da manhã não consegue ter na televisão. Eu não quero café da manhã. Tem que tomar. Ah, mamãe. É, como é que vai aguentar? Chega até meio-dia sem tomar café da manhã. Ô, Deus, me dá paciência, senhor. Eu vou arrebentar no palcamento aqui com esse menino, viu? Vem tu não, vem tu não. Vem tu não. Somos hoje a escada do lado, trabalhando sem parar, parar, acabando tá. Mulher salida, eu não tenho tempo não. De sentar no meu sofá e não tem caminho, eu gostando. Isso aí pra cá do lá, lhe-lhe-lhe, nós trabalhando em escada, lhe-lhe. Olha essa dona de casa, nós somos mesmo em escada. Aí, para é pra tu ver. Isso aí pra cá do lá, lhe-lhe, nós trabalhando em escada, lhe-lhe. Olha essa dona de casa, nós somos mesmo em escada. Aí, para é pra tu ver. Não, não, é. Tu vai escovar por quê? Eu não vou. Não, não escova não, não beijo. Eu te falo. Acabei toda a louça agora, ó. Lavei a cuba, ficou bem limpinha. Certo? Eu não enxuguei, porque eu vou utilizar daqui a pouco pra fazer já o cortamento das carnes. Vou fitar, né? Então, ó. O fogão está sujo, né, gente? Mas eu não vou limpar, porque eu vou fazer a comida agora. Aí, depois do almoço, eu limpo. Bom, né, gente? Agora que eu terminei de lavar a loucinha, eu vim aqui tomar meu cafezinho quentinho, no meio do mundo, que eu amo. E também queria falar pra vocês, tem muita gente perguntando se a menina que trabalha aqui em casa ainda está vindo, gente. Está sim. É que ela vem só duas vezes por semana. Então, muitas das vezes, o dia que ela vem, eu não gravo, eu não estou gravando, sabe? Já tenho vídeos gravados pra editar, então eu acabo não gravando. E os outros dias, eu faço minhas coisas normais, sabe? Porque a casa fica suja, né, gente? Não tem jeito. Então, eu só tenho essa liberdade de ficar de papo passando só duas vezes na semana, querida. Todo dia, não. Não, não estou rica nem milionária pra pagar o mês todo, né? Pra poder ser vim de segunda a sábado. Bom, meus amores, agora eu cortei toda a carne, agora eu vou escaldar, certo? Depois que eu escaldar, aí eu vou colocar na airfryer pra fritar e eu mostro pra vocês como vai ficar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, eu consegui dar uma limpada, ó. Não ficou tão limpa, não. Tá cheia de manchas ainda, mas aquela mancha do produto EASIOF eu consegui tirar mais ou menos, tá vendo? Olha aí. Né, dá pra aguentar mais um tempo. Então tá bom. Agora sim, estou tranquila, ó. Cozinha toda limpinha. Uma benção quando tá tudo limpa. Se basei pano no chão aqui agora. Mas é isso, viu, meus amores? Eu vou terminar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, foca o like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas cheguem até o nosso canal, tá bom? Grande beijo e até o próximo vlog. Foco o like! Tchau, tchau.